Os investigadores, então, do Nucria, coordenados pela doutora Patrícia e também por mim, delegado adjunto, traçamos um mapa de onde ele poderia estar com base em informações de vizinhos, de pessoas, de redes sociais e conseguimos, então, localizar um endereço dele no bairro Caju, que é uma determinada rua que nós vamos mencionar. E munidos, então, de um mandado judicial, hoje, seis horas da manhã, a equipe de policiais do Nucria esteve no local, invadiu a casa, no estrito cumprimento do dever legal e conseguiu prender esse homicida, protegendo essa adolescente e evitando danos maiores a toda a sociedade curitibana. Em tese, é um crime de menor potencial ofensivo, que tem uma perda de seis meses e que não tem maiores consequências. No entanto, o Nucria sempre toma providência para curar todo e qualquer visto, porque, às vezes, um crime pequeno pode se transformar em um crime de grande monta. E foi a conclusão que nós chegamos, quando da investigação dessa simples ameaça, que ocorre no nosso cotidiano, que é uma coisa comum, e vimos que o investigado, aquele que estava ameaçando o adolescente, seu ex-companheiro, era um homicida de alta periculosidade, já condenado por um homicídio qualificado, por ter esfaqueado, ter utilizado uma faca, que é um instrumento cortante, e perfurado o abdômen por diversas vezes de uma vítima em Rio Branco, no ano de 2006. Por isso, havia um processo de 2007 e uma prisão preventiva decretada em 2011. Esse homicida, como disse, investigado, estava sendo providado por toda a polícia civil e por toda a polícia militar de todo o estado do Paraná. Havia um mandado expedido contra essa pessoa que praticou esse crime de ônibus. E fica aqui, então, a dica a todos os curitibanos, porque essa vítima de 17 anos, em momento anterior, já havia sofrido lesões corporais deste mesmo homicida com quem ela convivia, e nunca procurou uma delegacia de polícia. Então fica a dica a todo curitibano, a todas as pessoas da nossa sociedade, que, quando forem vítimas de um ilícito, não deixem de procurar uma delegacia, não deixem de fazer o boletim de ocorrência. Pode parecer de sua menos importância, às vezes, como no caso, uma simples ameaça, mas que, no caso concreto, poderia se transformar em uma grande tragédia. Então, a você, curitibano, não deixe de conversar com o delegado de polícia, com a autoridade policial, que é obrigação dele protegê-lo e garantir os direitos constitucionais que você tem como cidadão. Legenda Adriana Zanotto